Boa tarde, mores! Iniciando mais um vlog aqui no canal. Hoje é sexta-feira. Tô indo ensaiar agora. Eu vou cantar com uma amiga minha. E daí eu vou só passar uma make meio que... Rápidex. Vou tomar meu banho. Passar só um pouquinho aqui, ó. Porque eu sempre passo nessas partes aqui assim. Tô sem espelho, gente. Passar só aqui assim. Tô na casa da minha mãe hoje. E pra quem me segue no Instagram viu que eu postei várias sótidas no meu aniversário da bebê. Se você não me segue, corre lá, gente. Porque vocês estão perdendo. Detalhe, vou logo falar. Tô triste, triste demais. Eu gravei um vlog todinho do aniversário da minha filha. O tema, pra quem viu no Instagram, foi Halloween. E eu gravei o tema a festa todinha. Quanto eu gastei, enfim. Só que aí... O meu irmão, sem querer, excluiu todos os vídeos. Ele formatou, na verdade. Eu emprestei a câmera pra ele gravar vídeo e ele formatou sem querer. É... Todos. O cartão, na verdade. E aí todos os vídeos perdeu. Ai, meu Deus. Fiquei tão feliz. Vocês não imaginam como. Mas, se você não segue no Instagram, você viu. Foi seis meizinhos que ela completou e foi do Halloween. Foi a coisa mais fofa. Eu já vou falar aqui. Vou mostrar até as fotos aqui. E aí... Se inscreva no canal. A decoração foi tão bonitinha. Ficou. E eu gastei nada. Gente. Incrível. Foi muito barato. Eu ia fazer do... Da turma da Mônica, né? Que eu ia pegar com a minha cunhada. Mas acabou que não deu certo. E eu acabei fazendo por minha conta mesmo. Fui numa loja de festa com a minha irmã. E lá a gente decidiu do nada fazer do Halloween. Até que ficou legal. Até tinha aquelas... Aquelas teias de aranha, sabe? Fake. Nossa. Foi muito legal. Muito bonitinho. Daí tinha mais gente. Minhas primas aqui. Enfim. Se você está no Instagram... Toda hora eu estou falando isso, gente. Porque lá eu estou em tempo real. Então se você me segue, lá você viu. E se você não me segue, corre lá para me seguir. E assim, está por dentro de tudo 24 horas comigo, né? Na verdade, em tempo real. Mas bora lá, gente. Estou tentando me arrumar aqui. E eu nem sei como está ficando. Porque eu estou totalmente sem espelho. Eu estou olhando assim para a câmera mesmo. Eu estou um pouquinho atrasada. Enfim, falei demais. Então, bora para o vlog. Já deixa o likezinho. Se inscreve aí no canal. E bora comigo. Hoje, gente, estou indo lá ver o decorado do... Decorado não, né? Eu estou indo ver a planta do dia 2 do dormitório. Fran, o seu apartamento é de 2 do dormitório ou é de 3? É de 3. Mas eu sou curiosa. Eu quero ver o dia 2 também. Você também é assim, Cris? Sou muito curiosa. Estou aqui com a minha amiga, ó. Dá um oi, Cris. Oi. E daí, eu estou indo lá porque eu sou muito curiosa. Eu quero ver também como a gente vai entrar no condomínio. Então, dá para mim ter a noção de como está sendo, né? Como vai ser o condomínio futuramente. Mas estou muito empolgada, gente. Acabamos de chegar aqui. E, gente, olha o tamanho dessa torre. Daí, essa aqui já está pronta. Pra ser pronta não. Tipo, já foi feito sorteio dessa e dessa. E daí tem mais torres aqui, ó. Sendo construída. E onde a gente está também vai ser prédios. E o meu, tipo, está aqui atrás desse daqui, ó. Ou é esse? Não sei. Não sei qual que é. Eu acho que é capaz de ser esse daí que está em construção. Porque de longe dá para ver. Não faço a mínima ideia. E estamos aqui, ó. Baby, olha a Valentina como ela está. Né, mãe? Acabou de acordar, gente. Então, bora lá, Cris. Fiz a minha companheira hoje. E estou muito empolgada. E tem muita gente. Eles estão subindo por elevador. E é decorado mesmo. Você viu o que ele falou? Eu pensei que não ia ser decorado. Você queria ser a planta. Mas é o decorado, gente. Então, bora lá ver. E a gente segue aqui, subindo as escadas. Nossa. Amiga, a gente chegou no térreo agora. É sério? Terro. Continuamos subindo escadas. Já cansei. Está entrando. Amiga, vamos entrar nesse. Esse, gente, é de dois dormitórios. Nossa, é igual da Vitória, né? É igualzinho da Vicky. E aqui é a cozinha. Um espaço bem grande. Ele falou que tem decorado. Não tem, amiga? Isso é com o andar. Ah, tá. Olha, amiga. É isso que eu acho legal. Aqui é a sacada. Não. Aqui é a lavanderia. Da lavanderia. Sai na sacada. Nossa, sacada pequena. Será que a minha é desse tamanho também? Eu achei super pequena. Eu penso em colocar uma mesa. Se for esse tamanho, nem vai caber. E aqui é a parte da churrasqueira. E um cantinho. É verdade. E aqui a sala. A sala é bem grande. Os quartos são... Ah, é suíte também, né, amiga? Ó, isso aqui é um banheiro. Isso aqui é um quarto. É o de criança, solteiro. E esse é a suíte de master. Que já vem um banheiro aqui. E aqui é o quarto. A vista vai ser pra outros prédios. Ah, a vista é boa. Não é ruim, não. Tô empolgada. Porém, ele já é grande, né, amiga? É grande, né? Se vocês olharem assim, é grande. E... Olha, a gente conseguiu gravar. Porque tá vazio aqui. Porque senão ele fica morrendo de vergonha. Ai, gostei. Esse daqui... Essas... Parece o que, amiga? Pare de... De MD... De MD... Sei lá. Não é MD... Aquelas placas que eles só colocam, né? Porque eu acho que a estrutura toda por fora... É... Tijolinhos, assim, ó. Porém, dentro... Porque muita gente quebra. Então, eles... Eu acho que é isso. Muita gente quebra as paredes. Então, eles fazem... Tipo, dry-all. Tipo, dry-all. Não sei falar, gente. Né? Eles fazem o nome de escritório. Você consegue desmontar. Desmontar, né? Porque muita gente quebra. Eu já vi muita gente... Aparelho aqui fazendo americana, sabe? Então, eles acabam quebrando. Enfim. Esse é o modelo... São todos iguais, né, amiga? Todos. É que o jeito que a gente entra... Dá a impressão que é diferente. Ai, amiga. Ai, esse aqui é quando... É a quarta de empregada. Ora, é bem diferente. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui é a sala. Sacada. Aqui entra aqui a cozinha. A cozinha. Ó a diferença desse, amiga. É diferente mesmo. Muita diferença. Esse é maior, amiga. E aqui já dá na sacada. Também. É ligado. É ligado. E eu quero ver essa quarta aqui de empregada. Que se eu conseguir pegar um quarto de... De... Dependência. Dependência, amiga? Eu queria fazer um escritório. Lembrando, meninas, que não é escritório. Entendeu? Segura aqui, amigo. A gente vai fazer o banheiro. E aqui tem um banheirinho, ó. Enorme, né? É. Bem grande. Dá pra fazer, tipo... Fica três quartos, na verdade, né? É. 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 Que legal esse daqui, né? Gente, ele é muito grande. Muito grande. Um quarto. Por... Esse aqui, a gente também tem vergonha. Vou um pouco decorar daqui a pouco. Agora a gente volta a subir. Pra onde? O modelo decorado. Esse é o modelo. Nossa, esse aqui tinha pra decorar. Eu achei. Também achei. Ah, gente. Esse aqui é o modelo igual o outro, só que... Não tem nada de decorado, não. Só tem... Ah! Isso aqui tá pronto, ó. Ah, amiga. Tem algumas prontas. Aqui tá com pia, essas coisas. É que a gente vai começar a decorar. Ó, a churrasqueira. E pequenininho aqui. E ali é o acesso pra cozinha, que eu vou lá na cozinha agora pra mostrar pra vocês. Amanhã, amiga. Deixa eu ir na cozinha. Ah, amiga, esse aqui tem também. É muita gente. E olha, essa cozinha. Depois eu vou lá na maderinha aqui pra ficar loucada. Aqui nunca vai ter mais vivo, né? Não. Aqui é a parte de empregada. Bem pequenininho, né? Mas aliás, com o escritório tranquilo, né? E esse aqui é um banheirinho. Gente, ó. Esse revestimento é bonito, né, Mônica? Gostei, hein? Janela cinza e ar. Você já desse revestimento? O banheiro vai no prontas. E os quartos, enfim. Olha quem tá aqui, gente. A Prijo. Ele que constrói todos os... Meu Deus. Cadê o churrasco? Cadê o churrasco? Cadê? 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 Só que eu entendi Eles queriam mostrar realmente Com pia, privada Né, Cris? E o outro só tava No grosso Só no reboque Pra mostrar que realmente Que tem espaço E uma mesa de jantar A mesa eu achei pequena, mas ali tá uma mesa de seis lugares Tranquilo, não cabe? Enfim, mas tá bem bonitinho E o dependência da empregada Também tá É lindo, nossa Quem comprou esse daí é lindo Eu queria muito conseguir esse Com a dependência Porque pra mim seria ideal Ideal Já tem três quartos, mas eu queria muito, muito Um escritório Então eu tenho que planejar realmente O que eu vou fazer Agora eu tô indo pra casa da minha mãe Vamos almoçar, fazer uma comida rapidinho Partir o ensaio E depois trabalho A gente nem dormiu Eu já acordei super cedo E não vou dormir a tarde pra ir trabalhar Vou com sono mesmo E é isso Amores Já cheguei aqui na minha mãe Agora aqui, ó Tô dando papinha pra baby Esse neném tá comendo tudo, gente Tá tomando tudo, mamãe Tem que dar direito, né? Ai, tá fofinha Aqui, ó Sentar Vamos sentar Só porque tava filmando agora Você quer dar show? Vamos lá Não quer mais? Não quer mais? Meus filhos Não quer mais não? Você tava comendo tão bem Só porque tô filmando, né? Você não quer não? Ó Toma 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 Quer mais não? Toma Toma É uma e pouco Eu não falei não, mãe Calma Cadê o seu? Uma e quinze É, enfim Ela não quer mais comer, gente Aqui tem mandioquinha Mentira Tem chuchu E abóbora E você não quer mais comer, né? Não Não quero Não quero, mãe Não quero Agora eu só quero uma aguinha E eu vou dormir daqui a pouco Bom, gente Dia seguinte Hoje já é tarde Mas realmente é tarde Literalmente Dezessete e vinte e cinco Eu acabei Dormindo Né, mãe? A gente dormiu Ela dormiu comigo Consegui descansar um pouquinho Meu Rob chegou agora Do serviço E trouxe algumas coisinhas Eu vou separar aqui certinho Vou mostrar pra vocês E Mas primeiro eu vou trocar essa baby Que ela fez um xixi Já troquei ela, gente E essa mina fez um cocô Vocês não tem noção Fala pro povo Que você fez um cocôzão Ai, tá cagando já fedido Porque começou a comer E aí tá cagando fedido Gente, não reparem Minha voz Tô gripada E eu estou derrotada, né, gente? Pós-pontão Quem é isso Da área da saúde Sabe que pós-pontão A gente tá derrotada Mas aí eu vou mostrar agora A coisa que o Rob comprou E também comprou Um lanchinho pra gente Comer agora à tarde, né? Domingão Vou mostrar aqui pra vocês O Rob comprou, ó Caixas de leite Ele falou assim Ele me ligou Perguntando se eu queria desnatado Só que eu, gente Não acostumei a tomar desnatado Ele toma Eu falei assim Não, deixa eu começar Pelo semi-desnatado Quem sabe eu consigo Pelo desnatado Aí ele pegou Três desnatado Um semi-previndo fazer o teste Dois integral Tapioca Cookies Dois macarrão Nescau Bolachas Amo essas bolachas Amo isso aqui Escoito amanteigado Com goiabinha Escova de dente Pra gente trocar Miojo, né? Cebola Abobrinha Aqui tem frios Danones Cenourinha Chuchu Gente, confesso que eu não comprava pra mim Nunca gostei de chuchu E nem abobrinha Mas como a bebê tá aqui agora, né? Comendo papinhas Salgadas Então a gente tem que começar a comprar Banana Mandiaquinha A gente não compra muito, não A gente sempre compra pouquinho mesmo E Compramos alho Quer dizer, ele comprou alho, né? E aí comprou mucilão, gente Pra colocar no leite da baby Porque parece que não tá sustentando só o leite E agora com seis meses A gente pode colocar um pouquinho, né? E ovo Aqui tá uma mistura, ó Carne Frango E para lancharmos Umas esfirrinhas de queijo Adoro Amo esfirrinhas de queijo E um veneninho, né? Porque a gente não é obrigada Gente, olha a situação da pessoa Mas é isso Agora eu vou terminar de guardar as coisas E eu vou comer com ele, claro E eu pretendo ainda gravar Mesmo com essa voz funha Eu vou tentar gravar com ele O vídeo Porque para quem me segue no Instagram Joutou tem uma enquete lá E aí As pessoas fizeram várias perguntinhas Então Eu vou responder essas perguntinhas Se você quer Fazer parte desses vídeos De enquetes De perguntas Para me responder aqui para vocês As dúvidas de vocês Comente aqui Alguma pergunta que vocês tenham Eu respondo também Ou Me segue lá no Instagram Para você Porque lá vocês vão tapar de tudo E vai saber na hora Tá bom? Então agora eu vou comer O Rob está ali na casa da mãe dele E é isso Bom dia, amores Dia seguinte Hoje é dia de plantão Acordei assim Cedo? Não Quando eu vou para o trabalho Eu acordo um pouquinho mais tarde Porque eu sei que a noite toda Eu vou ficar em casa De pé, né? Vou agora Tomar meu café Vou comer Esfirra Porque eu adoro Esfirra e pizza dormida Gente Eu amo Então eu vou tomar isso agora Daqui a pouco vou dar o banho na bebê Vou dar uma jetadinha na casa Vou levar vocês um pouquinho mais comigo Então bora lá Acompanhe esse Meu dia Hoje é dia de plantão Já falei, né? Amores Eu esqueci Literalmente De continuar vlogando Para vocês Já arrumei a casa Já dei banho na baby Já dei papá Para ela E ela já está aqui Tirando a soraquinha dela Da tarde Daqui a pouco Eu já vou me arrumar Tomar banho Para ir trabalhar Mas estou terminando De finalizar esse vídeo Eu vi Que ele já está grande Então vou finalizar ele aqui Com vocês Eu espero muito Se vocês tenham gostado Se você gostou Peço por deixar muito like Se inscrever aqui no canal Mas enfim Comente aqui O que vocês querem ver mais Que eu trago Espero muito Realmente se vocês tenham gostado E desculpa um pouco A minha ausência Porque eu estou voltando Com essa rotina de trabalho Então estou tentando acostumar Com essa nova rotina Porque é muito cansativo Mas assim Eu não vou me esquecer de vocês, tá? Então eu sempre vou Estar postando vídeos aqui Mas vocês que querem Me acompanhar em tempo real É só me seguir lá No Instagram Que eu estou todos os dias Um beijo E até o próximo vlog Tchau 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 Tchau